Música Esse campeonato que vai acontecer no Uruguai, tenho certeza que vai ser muito importante para a modalidade e é importante que a gente possa ter essas oportunidades para mostrar ao povo da América do Sul que tem o futebol feminino, que está evoluindo cada vez mais e dar oportunidades especialmente para as meninas da América do Sul mostrar seu talento para o nosso povo Eu tive essa chance de disputar as Coupes do Mundo Junior, eu penso que isso deve ser uma oportunidade incrível e só o que eu posso dizer, é que elas aproveitem, porque a Coupes do Mundo, que seja para os profissionais ou para os jovens tem as mesmas emoções, você representa o seu país nos olhos do mundo então elas não doutem, que elas não tenham pressão e que elas jogam o futebol porque eu penso que se elas chegaram lá, é porque elas jogam o futebol Eu me lembro da aquelas anos e é onde eu realmente aprendi o que vai acontecer para exceder ao nível mais alto E eu fostei de ser parte da Coupes do U19 que ganhamos e depois eu me mudei para a equipe do Mundo Se eu não tivesse essa experiência do Coupes do Mundo, seria difícil para eu fazer essa mudança Eu acho que o que é para a região é muito importante porque tem tanta história o futebol em Sudamérica mas não o futebol feminino, estamos falando do futebol masculino então eu acho que é muito importante o futebol feminino, também dar o lugar que se merece para elas ter a oportunidade, no caso das uruguaias, ter a oportunidade de representar a seu país fazer um Mundial em Uruguai que hoje em dia, então, como te digo, para as uruguaias e para todos os demais poder desfrutá-los e fazer-los da melhor maneira para mim é fantástico que tenham onde brilhar, onde expressar-se eu acho que o impacto vai ser o de influir, influenciar a um monte de chicas que não se animam a dar esse salto de ir e meter-se em um clube, a fazer algo que lhes gosta que é um deporte maravilhoso, que talvez miram todo o tempo e que não se animam a jogá-lo o que pode influenciar isso é que muitas chicas que não se animam, não sei por que dêem o passo e digam, bueno, todas essas chicas se animaram e jogam até na seleção e jogam em um Mundial, quero fazer o mesmo Olá meninas, eu estou aqui para desejar boa sorte a todas vocês, a todas as equipes aproveite essa oportunidade, divirtam-se e que seja um espetáculo tanto dentro de campo como fora dele também, porque é o mesmo jogo, é a mesma emoção Tchau, tchau Tchau